O Senhor vai continuar me abençoando E o hino que eu irei louvar ao Senhor nesta noite É que o pastor Medeiros venha fazer das palavras de destino As suas palavras, tá bom pastor? É um hino de gratidão ao nosso Deus Pode saudar Aleluia Tem super ponto de louvar o Senhor comigo Aleluia Faltam palavras pra expressar minha gratidão Por tudo que o meu Deus tem feito a mim Não há de quem que possa inumerar As muitas pensões que o nosso bom Deus nos dá E quantas vezes, mesmo sem percebermos O ódio deste, o livramento Ele nos dá A cada instante desta vida Ele vai lá por nós Nos protegendo do inimigo atrás Por isso hoje minha voz É bom para Deus Em gratidão pelas histórias que me deu Foi tão difícil o caminho de passei Mas em seus braços Mas em seus braços o jogão atravesei Sua companhia me dá paz Segurada Vem, 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 vem a sonda Em ti tenha confiança Tu és o amigo Que estás pronta a me ajudar A tua voz Faz o voz Que estás pronta a me ajudar Aleluia Essa voz doce Sobre está aqui nesta noite Agradeço ao Senhor Jesus por tudo Aleluia Passei momentos de tremenda provação Eu até pensei Não vai haver mais solução Lágrimas quentes A sua paz se banhava E em silêncio Com Jesus você sussurrava E Jesus Serene e mansinho Ele se aproximou E te disse com carinho Não chores mais Porque agora eu cheguei Com tua providência Com sua voz eu escutei E por isso hoje minha voz Levanta Deus Em gratidão Pelas vitórias que Ele deu Foi tão difícil O caminho de passei Mas foi em seus braços O cidadão atravessei Sua companhia me dá paz E segurança Mesmo em que a sonda Em que eu tenho confiança Tu és o amigo Que estás pronto A me ajudar A tua voz Vai sumar Se a criada Aleluia Adore ao Senhor Jesus Nesta noite Nós somos dependentes Do nosso Deus Ele está aqui Eu convido a Ele Com gemidos e palavras Não podem explicar O que me levam Pai as minhas Em precessões Quando dobram os meus joelhos Ele ouve o gemido Ele ouve o gemido Do meu coração Ó Jesus A te confesso Não dá pra mim Sem ver a tua presa No meu ser Sou eterno Independente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero ver o meu poder Quantos querem mais ver Aquele aqui na noite Cante Aqui na noite Eu vou te ouvir Pra te ouvir Eu te ouvir Eu te ouvir Eu te ouvir Porque comigo Estarás Sobvio Eu te ouvir Eu te ouvir Porque as minhas Eu te ouvir E venho de falar Com as lágrimas Que é o sonho Que é o olhar Com o sinal Que as tuas saem Neste lugar Se talvez Existe o lixo aqui Acha forte Ele tem cuidado de vós Esteja de baixo Ele é justo do que é sem ele Pois ele nos dará vitória Aleluia Faça as orações Diga pra ele Oh Jesus A ti confesso Não há grave Sem sentir A tua presença Eu sou eterno dependente Ser humano Tão carente Estou de novo aqui E quero o teu poder Ainda que Ainda que Ainda que Ainda que Ainda que Eu tenho que chorar Te servirei, porque comigo estarás Só que é contigo, eu venho aqui, eu venho aqui, eu venho aqui Eu vou morrer, com minhas pernas, contigo, eu venho aqui Como as marcas, meus olhos e meu olhar É como um sinal, que é que eu achar, é de lugar Mãe, 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 Mãe Pra te servir, eu venho aqui, eu venho aqui Sei que tem hoje que eu me lembro de mais Que só me aconchile vai pegar a mão do que me ar Perdoe Porque às vezes eu não consigo lembrar Vamos lá, que mais meus olhos devem olhar É como um sinal que eu gostar em este lugar Este lugar Amém, Jesus! Amém